E vamos acompanhar agora o Limpeza dos Mares que aconteceu na Ilha do Francês, uma ilha bem próxima da nossa costa, ali da praia de Jurerê e Canas Vieiras. E o mundo-mar mais uma vez presente numa ação que visa a preservação da natureza. Muitos lixos foram tirados, por incrível que pareça, na costa da Ilha do Francês. O que tem aí, pessoal? Vidros picados, olha aí! Latas, fios de rede. Achamos televisão, vidro, garrafa, pet. Deu uma boa limpada na Ilha, hein? Dessa vez, a operação conseguiu tirar do fundo do mar 500 quilos de lixo. E mais uma vez, reuniu cerca de 40 mergulhadores a serviço do meio ambiente. No total, aproximadamente 100 pessoas estão envolvidas, entre mergulhadores, voluntários e membros das entidades e instituições envolvidas. Música Música E agora vamos para o reduto das embarcações, um local onde se concentra grande número de embarcações aqui na Grande Florianópolis, a Praia do Tinguá. E lá vamos mergulhar fundo, vamos limpar praia e também costões. O projeto Limpeza dos Mares Acatimar chega à sua terceira etapa no Tinguá. Todos embarcados, todos preparados e a nossa ação começa agora. Limpeza dos Mares, Praia do Tinguá. Vamos lá! Além da embarcação Aquanalta, que levava os mergulhadores, a escuna pirata foi disponibilizada para os voluntários do projeto, sempre acompanhados pela embarcação do ICMBio, Capitania dos Portos e os Bombeiros. Quantas milhas que a gente está andando aqui, mais ou menos? A milha que a gente está navegando vai dar uns 30, 40 quilômetros por hora. O projeto Limpeza dos Mares saiu de Canas Vieiras com destino à Praia do Tinguá, no município de Governador Celso Ramos, para mais uma ação em prol da natureza. Logo na chegada, os mergulhadores acompanharam o briefing de segurança, para que possam desenvolver a ação com tranquilidade e sucesso. O projeto Limpeza dos Mares, Praia do Tinguá, A visibilidade está muito ruim, a água muito suja, muito turva, mas lixo tem bastante. Bem o que a gente pensava encontrar aqui, garrafas plásticas, latinha de cerveja. Então a gente está começando agora, vai continuar. Acho que tem muita coisa para a gente tirar ainda e limpar aqui na Praia do Tinguá. E o projeto Limpeza dos Mares é assim, na terra e no mar. O município de Governador Celso Ramos possui a Guarda Mirim, onde as crianças aprendem as boas práticas para preservar e cuidar do meio onde vivem. E hoje, eles começaram um dia engajados no projeto Limpeza dos Mares Acatimar. E o projeto Limpeza dos Mares também acontece na praia. E a ação aqui fica por conta do projeto dos protetores ambientais. Andriele, participar do projeto Limpeza dos Mares e vocês estão apoiando aqui na areia da praia. O que isso acrescenta na vida de vocês? Bom, isso é muito bom para nós, também para o município, porque limpar as praias é um objetivo muito grande. Eu nunca tinha visto tanto lixo assim, né? Nunca imaginei que ia poder ajudar. E eu acho muito bom as pessoas terem a consciência de não fazer isso. E o Gabriel faz parte do projeto Protetores Ambientais. Gabriel, qual é o objetivo do protetor ambiental? É aprender mais sobre o meio ambiente e sobre os biomas. Eu estou aprendendo e gostei. Do mesmo jeito que eu gosto da natureza, várias pessoas podem gostar. Você imaginou que na praia tivesse tanto lixo? Nunca imaginei que uma praia tão bonita como essa pudesse ter tanto lixo. E apenas uma hora da ação, olha quanto lixo já foi recolhido aqui da praia e alguma coisa que já veio do mar. É um lixo diverso. Tem colchão, garrafa pet, muitas boias que servem para pesca. E até, olha aqui, um computador, uma base, um CPU. Lixo que a gente não imaginava encontrar aqui, na praia do Tinguá. Eu vou acordar aqui... Eu vou... Eu vou... Obrigado.